E tem novidades na saúde das crianças. O governo federal anunciou nessa quarta-feira a introdução de duas novas vacinas no calendário básico de vacinação infantil. Serão introduzidas a partir do segundo semestre a vacina injetável contra a poliomielite, contra a paralisia infantil. E também a vacina pentavalente, que reúne em uma única dose imunizações contra cinco doenças. Bem, quem tem mais informações pra gente ao vivo sobre essas doses e o que muda no calendário é a Priscila Sampaio, que está no posto de saúde. Priscila, qual é o motivo, o principal motivo dessas mudanças? Bom dia. Olá, Ginez. Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos no posto de saúde do bairro Tiradentes, região leste de Campo Grande. Aqui já está bastante movimentado, já nas primeiras horas da manhã há bastante crianças e o nosso assunto é realmente para os pais dos pequenos. A mudança, como você perguntou, foi necessária porque o Ministério da Saúde quis resumir cinco vacinas em uma só. Antes, os pais reclamavam bastante que as crianças sofriam com várias picadas de vacina aos seis meses de vida. Só que mais detalhes, a gente conversa com a Cassie Tiem, ela que é chefe de imunização do município. Bom dia. Basicamente, o que mudou? Hoje a gente tem cinco doenças dentro de uma vacina só, dentro de uma picada só. A gente tinha bastante reclamação de parte das mães, que a gente tinha várias picadas no mesmo dia, aos seis meses. E hoje a gente tem cinco doenças, que são difteria, tétano, coqueluche, uma forma grave de meningite contra hemófilos B e a hepatite B dentro de uma vacina só. Então, essa é a pentavalente. Agora tem uma outra novidade, que é com relação à vacina contra poliomielite. Que novidade é essa? Isso. Hoje a gente tem a poliomielite inativada. Ela é injetável, ela vai ser aplicada na primeira dose e na segunda dose. É uma vacina diferente, porque tem um risco zero de eventos adversos, de reação, efeitos colaterais, a vacina. Então, a vacina contra poli de gotinha, ela não está extinta. Ela vai continuar sendo aplicada, porém, na terceira dose e no reforço, e durante as campanhas. Mas na rotina, na primeira dose, na segunda, a criança vai tomar a poli inativada. A partir de quando essas vacinas estarão disponíveis na rede pública de saúde? A partir do segundo semestre. A partir de agosto, essas duas vacinas vão ser incluídas no calendário básico vacinal infantil. Os pais devem estar pedindo essas novas vacinas ou essa relação com os pais será automática? Não, as vacinas serão substituídas automaticamente. Na prática, exatamente o que muda com relação à poliomielite? A poliomielite já foi erradicada em vários países. A gente só tem quatro países hoje que tem a doença endêmica ainda, circulando. Porém, mesmo com a erradicação, a gente tem que manter a vacinação, porque é isso que mantém a doença erradicada. Então, a gente não pode substituir completamente a poli gotinha, porque quando a gente faz a vacina inativada, a gente vacina só aquela criança, imuniza aquela criança. E quando a gente faz a vacina de gotinha, a gente vacina e imuniza essa criança e todas as pessoas que estão em volta. Então, por isso a importância da vacina ainda hoje. Você me disse que a cobertura de vacinação para crianças aqui em Campo Grande é boa, não é baixa, como em muitos lugares do país. Mas com essas mudanças, aqueles que não seguiam corretamente o calendário, devem ser incentivados com isso? Por quê? Sim, a cobertura deve aumentar ainda mais, porque as mães não vão ter que agendar uma nova visita ao posto de saúde para fazer mais uma dose. São vacinas que estão sendo incluídas dentro de uma só. Então, a gente acha que com essa praticidade, a cobertura tende a aumentar. Essa vacinação é para crianças, as duas novas vacinas, até que idade? Isso, o calendário básico é dentro de menores de um ano, né? Então, não vai ser liberada para adultos, é só para essa faixa etária, por enquanto. Cássia, muito obrigada pelas informações. Estas vacinas chegam à rede pública de saúde a partir de agosto deste ano. Ok, Priscila falando ao vivo, é uma importante mudança, que os pais devem ficar atentos e a partir do segundo semestre, então, adicionar aí essa novidade no calendário dos pequenos.